Nesse vídeo de Istanbul Guys, eu tenho uma roleta e eu tenho que fazer vários desafios. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final vivo. Vambora! Para o primeiro desafio, a gente vai girar a roleta e vamos ver o que vai vir de interessante. Por favor, algum desafio que não seja difícil. E vai cair sem pular. Eu não sei nem como que eu vou fazer isso e eu peguei literalmente o pior mapa. Pô, mas aí, vocês me complicam, como que eu não vou pular? Não tem nem como subir se eu não posso pular. Ah, mas aí, eita, eita, eita. Abaixa, abaixa pra mim, rapaziada, abaixa pra mim. Gente, eu não posso pular, como que eu vou passar dessa parte? Eita, todo mundo passa... Aqui acabou, aqui acabou. Vamos dizer que a primeira partida não valeu porque era impossível eu passar sem pular. Então a gente vem agora de um mapinha novo e esse daqui eu acho que é possível. Eu não posso pular, eu não posso dar dash, mas eu posso dar... Não, dash eu posso dar, pô, não tô pulando pra dar dash, então tá de boa. Vamos no meio do povão aqui. Ah, eu acertei cinco pessoas diferentes ali no meio dessa brincadeira, tudo bem, velho. Ai, 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 não, 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 meu parceiro, o que é isso, cara? Tudo bem, eu vou vir com um monte de gente aqui, rapaziada. Caraca, tem um monte de gente na minha frente, mas ainda assim eu acho que dá pra passar. Deixa eu fazer a burlinha aqui do lado, eu vou esperar esse martelo passar, tudo bem. Essa bola, não, 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 eu bati sem querer na bola. Nossa, não vai dar pra classificar aqui, galera. Pô, eu fui bater logo na última bola. Ai, 10 classificaram já, eu tô pra trás. Não! Pra próxima roleta, vamos girar e vamos ver o que vem de interessante. Eu tô com medo, cara, eu não espero que venha um desafio muito difícil pra eu me fazer. E vai cair no não toque na cor. Nesse desafio eu vou ter que não tocar em alguma cor pré-estabelecida por mim. E essa cor vai ser azul, rapaziada. Eu não posso tocar em nenhuma cor azul. Skin eu posso, né? Skin eu posso. E graças a Deus agora eu posso pular, meu Deus, é coisa maravilhosa. Tudo bem, skin eu também não posso. Foi acabado de definir por mim mesmo, então eu tenho que ficar longe desse ninjinha. Azul, não, azul, azul, não, 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 não. Beleza, tudo bem. Esse cara também tem um chapéu azul, então eu tenho que tomar cuidado e não ser atingido por ele. Aqui não tem nada azul nessa parte do mapa, além dessas paredes, então tá de boa. O ninjinha azul tá atrás de mim, sai ninjinha, sai ninjinha, sai ninjinha. Ai, ai, quase toquei na corda que é azul, então nossa, quase eu perco. Tudo bem, pedra, aqui é tudo cinza, marrom, não tem problema. Opa, opa, vai passar de lado. Opa, pulei tranquilo. Tiagão, vem aqui, Tiago Piton. Tudo bem, passamos, chegamos no final. Agora sim, começamos bem. Pro próximo mapa a gente tem Rocket Rumble. Mas que cor que eu não vou poder tocar aqui? Na verdade, eu não tenho muita cor, né? Mas tudo bem, eu vou definir uma cor aqui. Por que que você tacou bomba em mim, meu parceiro? Caraca, velho. Tudo bem, aqui não tem muita cor pra tocar, então não vai ter desafio. Só vou tentar ganhar mesmo e é isso. Sai daqui, meu parceiro. Tudo bem, tudo bem. Caraca, eu vou fazer a melhor estratégia do mundo no Rocket Rumble. Qual que é essa estratégia, Pedro Gantley? Caraca, isso daí dormiu hoje a noite na água, velho. Qual que é essa estratégia, Pedro Gantley? Eu vou vir na base dos caras e eu vou ficar tacando mísseis neles até eles não aguentarem mais. Isso faz com que seu time inimigo se estresse e você ganhe o Rocket Rumble. É a melhor estratégia possível, pode confiar em mim que não tem erro. Sai, 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 sai. Eita, e aqui eu já vou roubar. Sai. Já tem quatro pessoas aqui na base deles. Olha a quantidade de pessoas que eu tô... Ai, não, 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 não. Deu dash. Tô vivo, tudo bem. Calma, galera. Meu Deus, tem quatro pessoas. Um caiu, um caiu. Vai cair mais um. E nisso, eu tô despistando todo mundo do time deles. Opa, opa. Nossa, ele voou muito, aquele cara. Ele foi até pela... Nossa, ele vai ir pelas bordas. Ele fez muito uma burla forte ali. Não, não deixa ele passar. Meu time tá perdendo ainda. Como assim, time? Pelo amor de Deus. Como que vocês tão perdendo? Caraca, rapaziada. É oficial. Ai, caí fora do mapa. 22 segundos. Tá 6x4 pro meu time inimigo. Vamos, time. Vamos, time, vamos. Só mais uma banderola. Beleza, 6x6. Beleza, viramos, viramos, viramos. Tudo bem. Esse daqui foi de base. Recupera a bandeirinha. Meu amigo, ele tirou todo mundo da bandeirinha no mesmo tempo. Mas vencemos 6x4. Tranquilo, vambora. Pro último mapa, a gente tem o Roney Drop. E só tem uma cor nesse mapa. Mas a cor que a gente não vai poder tocar é azul. Tirando esse azul, que a gente começa já. Mas vamos tentar encontrar nenhuma cor azul. Por exemplo, aquela skinzinha, a gente não pode tocar nele. Fica longe. Fica longe. Fica longe de mim, skin azul. Fica longe de mim, skin azul. Tudo bem, esse ET ele pode. Calma aí. Tá, mas aí você caiu sozinho, meu parceiro. Eu não tive que fazer absolutamente nada pra você cair. Ele caiu sem querer. Tô na primeira plataforma ainda. Tem um ETzinho e tem eu aqui. Vem, ETzinho. Ah, é. Ai, eu dei um soco no ar. Não adiantou de nada. E, meu Deus, esse ET ele joga bem. Salve, Damian. Meu Deus. Skin azul. Não posso tocar nele. Ai, caí pra última plataforma. Sai, skin azul. Não chega perto. Já foram dois eliminados. Até o exato momento. Eu ainda estou vivo. E ele quer... Caraca, essa skin azul tá na maldade. Eu não posso tocar em você. Eu queria muito te dar um soquinho, cara. Mas eu não posso tocar em você. Toma! Não! Não, eu toquei na skin azul. Aqui eu perdi, né? É. Tudo bem. Tudo bem. Aqui eu perdi. Eu aceito. Ai, vai lá. Vamos mais uma vez aqui gerar essa roleta, cara. Meu Deus do céu. Por favor, vamos aqui. O que não seja possível. Não! Sem dash. Jogar sem dash vai ser uma tarefa difícil. Mas não impossível. Eu acho que é melhor jogar sem dash do que jogar sem pular. Jogar sem pular é um... Ai, já tomei na minha cara. Não, sai bolada, por favor. Não chega perto de mim. Tudo bem. Eu acho que jogar sem dash é mais de boa do que jogar sem pular. Mas mesmo assim, eu acho que não dá pra ganhar jogando no sem dash. Eu acho que dá, na verdade. É só eu achar um lobby que o pessoal não seja tão bom. Eu quero fazer a burlinha aqui do meio. Ai, não vai dar pra fazer porque... Não vai dar pra fazer porque não tá na posição correta esses bagulhos giratórios aqui. Tudo bem. Passamos. Não fomos um dos primeiros porque eu não tenho dash. Mas eu sei que muita gente também não tem dash no Istanbul Guys e joga extremamente bem. Pra próximo mapa, a gente tem pivote push. Eu nasci no pior respawn possível. Mas tudo bem. Aqui é uma pena que eu não vou poder usar dash e dar rasteira em todo mundo. Tipo, aqui, ó. Nossa, eu queria tanto uma rasteira aqui. Tem tanta gente na minha frente. Mas de boa. Engraçado que ninguém tá usando rasteira também. Provavelmente ninguém tem rasteira junto comigo. Então isso é um ponto positivo. E eu acho que é a primeira vez que eu nunca vi cair um pivote push de semifinal. Eu sempre vejo cair pivote push de primeiro mapa. Classificando aquela skin especial. Ela tem primeiro. Ela joga bem. Mas é porque ela tem dash também, né? Tudo bem. Segundo lugarzinho. Classificado. E até o exato momento tá dando certo o nosso gameplay sem dash. Nossa, over e under. Tudo bem. Dá pra passar. É claro que dá. Mas o dash aqui ia ajudar a gente pra caramba. Tudo bem. Vamos lá. Eu já vou fazer uma burlinha aqui de lado. Vou esperar. Nossa, bateu aí, tubarãozinho. Tudo bem. Dá pra gente passar tranquilamente. Sobe aqui, sobe aqui. Ah, mas essa skin especial, ela tá muito na minha frente. Não. Ela solta um pouquinho. Eu preciso só que ele bata. Ah, ele não vai bater. Ele não vai fazer isso. Ele não vai. Ele não vai. Não acredito. A gente ficou em segundo lugar. Ai. Ele vai dar. Ele vai dar. Ele é legal. Ele é legal. Ah, ele classificou. Tudo bem. Vamos girar mais uma vez. Vamos ver o que vem agora de interessante na roleta. Torcer pra, sei lá, né? Vem alguma coisa que seja possível de mim fazer. E vença uma. Nossa. Será que eu vou conseguir completar isso? Bom, é difícil, galera. Não é muito fácil. A gente tem uma skin especial aqui do nosso lado. E eu vou tentar começar fazendo aquela burlinha do Ice Hades. E... Não. E que... Beleza. Istanbul Guys é muito bom. Esse chão atravessando aí o Istanbul Guys. Caraca, mas de novo. Eu quase atravessi o chão de novo. Tudo bem, Pedro Guentri. Esquece essa burlinha, já que você não tá conseguindo fazer. E parte pra meta principal, que é o seguinte. A gente tem que passar de fase. É isso. É só isso que importa. A gente só precisa vencer. Então, classificando ou não, a gente toma a bolada na cara. Nossa, essa rasteira me deu uma vantagem muito enorme agora. Vamos ver se a gente consegue fazer uma burlinha final aqui pra finalizar com chave de ouro. Pula aqui. Pula aqui. Não deu muito certo. Enfim, passamos. Que importa. E olha o mapa que caiu, meus amigos. Exatamente. Você tá pensando. Block Dash. E tem duas skinzinhas especiais aqui. Eu percebi também que tem bastante bot. Isso é legal? Porque talvez dê pra eu vencer mais fácil. Não sei. Talvez sim. Talvez não. Iago, você pode parar de me dar rasteira, meu parceiro? Essa skinzinha especial. Ele acha que ele tá sendo desumilde. Eu vou eliminar essa skin especial. Eu tenho a meta do vídeo de hoje de eliminar esse Iago. Calma aí, meu parceiro. Ele tá fazendo todas as burlas possíveis. Vou te dar um soco. Ai, errei, droga. Tudo bem. Ele provavelmente vai me focar agora que ele viu que eu tô focando ele. Droga. Eu dei soco no bot. Não é no bot. Bot. Eu não tenho nada contra você, meu parceiro. Ah, qualificamos. Eu queria eliminar o Iago do jogo. Não deu certo. Eu tenho um desafio de vencer uma. Caiu o meu mapa favorito no Istanbul Guys, que é o Laser Tracer. Aqui a gente não treme na base. Eu vou enfrentar com certeza esse Iago. E agora eu vou eliminar ele com toda certeza. Ó, eu já quero demonstrar pra ele que eu quero brigar com ele, tá ligado? Eu quero que ele venha pra cima mesmo. Pode vir. Porque eu tô no meu mapa favorito e não vai ter quem me segure agora. Droga, caraca. Mas se eu acertasse um soco também seria legal, né? Da minha parte. Ou talvez não, né? Não seja um agressivo, pessoal. Iago, toma na cara. Droga, droga. Coitado, eu tô focando muito ele. Ele tá me ignorando. Tudo bem, acertei eu errado. Não era pra eu acertar você, meu parceiro. Eu acho que ele vai perceber. Ele vai tacar uma rasteira em cima de mim. Então eu vou ficar quieto na minha, ó. Sai. Sai de perto, Iago. Ele tá concentrado na dele. Faz o jogo dele que é tudo nosso. Ai, ai. Tudo bem. Tem quatro vivos ainda. Droga, 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 droga. Não, isso não pode acontecer. Eu só... Cara, pedroquinhos, você só precisa vencer. Você não precisa fazer nada além disso. Então foca em vencer e para de querer eliminar os oponentes. Caraca, o pessoal aqui joga bem nesse Lizard Tracer, tá? Tudo bem. Pula isso daqui. O pessoal joga muito bem aqui, cara. Iago, é eu contra você. Caraca, é eu contra ele. É o duelo final. Não, eu não posso perder pro Iago. Eu não admito isso, Iago. Eu não vou te dar soco, você não me dá soco. Vai, vamos na habilidade aqui. Ah, vencemos do Iago. Cara, que esse duelo final foi muito emocionante. Mas consegui completar o desafio de vencer uma. Vambora, faz o polichinelo, Pedro Gantley.